14h15 agora, ontem segunda-feira nós tomamos conhecimento desta fatalidade, né? Nós vamos exibir agora uma matéria da Record, lá de Maceió, sobre um atleta identificado como Ismael Jefferson Marques de Andrade, de 28 anos. Ele morreu horas depois de passar mal em uma competição de crossfit na cidade de Maceió, na noite da última sexta-feira. Ele era soldado da Polícia Militar de Alagoas e morava no município de Nossa Senhora da Glória. Bota na tela. Ismael Jefferson foi carregado por outros competidores ainda na pista de corrida, no estádio Repelé, e precisou ser colocado no gramado onde se ajoelhou. Ele participava de uma competição de crossfit quando passou mal. Os primeiros diagnósticos apontam insuficiência renal, mas o delegado, que vai apurar o caso, pretende ouvir os organizadores do evento e possíveis testemunhas a partir desta terça-feira. Eu determinei uma equipe de policiais que fosse até o local para saber quem foram os organizadores, quais foram as atitudes que eles tomaram, se eles tinham, como todo evento que tem, principalmente um crossfit, que é uma coisa pesada, se eles tinham médicos de sobreaviso, se tinham ambulância de sobreaviso, se já tinha algum hospital também de sobreaviso no caso de haver alguma fatalidade, que acabou acontecendo. Então tudo isso daí será dirimido quando eu tiver o nome dos organizadores, das testemunhas, no caso aqueles participantes que estavam com ele, e também saber se ele realmente foi feito uma avaliação antes de fazer esse exercício, porque é um exercício pesado. Então tudo isso aí será dirimido, nós iremos a partir de amanhã começar a ouvir as pessoas. A partir do momento que eu tiver os nomes das pessoas que faziam parte dessa organização, das pessoas que participavam, então eu vou começar a ouvir para poder tirar e avaliar o que foi que aconteceu. Os participantes, o depoimento dos participantes, as pessoas que estiveram na mesma, digamos, na mesma prática, no mesmo exercício que o PM, é importante ouvi-las para entender como funcionava esse treinamento, essa atividade? Perfeitamente, porque saber se eles também fazem uma avaliação periódica, porque quando você vai para uma academia, a primeira coisa que a academia pede antes de você começar a frequentar e participar dos exercícios, que seja feita uma avaliação médica. Ou fora, ou geralmente eles têm pessoas capacitadas. No CrossFit, por ser uma academia de exercícios pesados, principalmente ali, principalmente ali, a necessidade de que tenha equipe, equipe que faça isso. Então, os participantes, como é que eles fizeram? Como o percurso que foi feito? Se eles fizeram avaliação anteriormente? Como era o estado de saúde desse jovem, que é apenas 28 anos, é jovem, tá certo? Esse jovem, se ele já tinha apresentado algum problema, se ele havia reclamado de alguma coisa? Então, tudo isso vai ser tirado de todas essas dúvidas a partir do momento que nós começarmos a ouvir essas pessoas e colocarmos no papel para realmente apurarmos o que foi que aconteceu.